rio galegos muito lindo quando amanece e vai nascer sol o rio galegos muito lindo o rio galegos muito lindo o rio galegos muito lindo A CIDADE NO BRASIL 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 Apareceu a cidade de Uxhuayá, e não há sustentador de um quilômetro. O que é o caso? O que é o caso? O que é o caso? 172 quilômetros Aqui o radar é muito interessante, ou seja, no somente, velocidade, de transporte, que passa, que todavia, ou seja, também número de placa, quando ele pode ser identificado, ou seja, o carro de velocidade, ou seja, aqui o radar é muito interessante, ele não mostra nem apenas a velocidade, mas o número de signos, então cada um pode se conhecer, com a velocidade que ele vai via. Aqui é um pouco de vida em Rio de Lagoas, e aqui é um pouco de vida em Rio de Lagoas e aqui é um pouco de vida em Rio de Lagoas. Lagoas e aqui é um pouco de vida em Rio de Lagoas e aqui é um pouco de vida em Rio de Lagoas. Aqui é um businho, para mochar aqui é um militares. o chôfêr para ver com só para ver se descober E aí, o meu nome é o Rio de Janeiro. Tchau, tchau. 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 Tchau, galera. Tchau. Eu tenho uma idéa mulher. Nós separamos. Eu viajo muito. Você tem filhos, é complicado Quedas você tem? 54 E você vive onde? Milazategui, Buenos Aires Argentina Eu ainda não conheço Buenos Aires Eu viajava de Santiago, Chile Para Bariloche Depois um pouco Pela Ruta 40 Depois um pouco até Lago Blanco Balmaceda Cochrane Todo Chile Até final De carreter Conkrat Austral Até O'Higgins E depois Para Torte Conkrat Chile Chico Los Antigos E de novo Argentina E de novo E de novo E de novo E de novo Quando criança, quando o homem nasce no Brasil, o homem é brasileiro, o pai e a mãe tem permissão para viver no Brasil, no Brasil. E depois de dois anos, eles podem pedir naturalização. E quando os russos entram para o Brasil, eles não falam português. E eu ajudo para traduzir, para acompanhar para a polícia. E eles te pagam? Eu peço qualquer doação, alguns pagam pouco, outros pagam muito. Porque dinheiro não é valor, riqueza da vida. Muito importante, saúde, amizade, riqueza do dinheiro, coisa passageira. E aí? E aí? E aí? E aí? Então me põe isso aí no rio Mais alguma coisa? Não Eu vou fazer uma milanesa para poder passar a fronteira Porque é proibido se pegar as frutas Tem que estar cozinado É bom porque tem muitas doenças que podem chegar Entrar para o país pelos frutos que vivemos Lembra, loucura das vacas foi, gripe de passaritos Até covídeo, hablaram que pela animais Certo, em Gama Mujica Não deixaste o currículo e falaste em Gama Mujica Porque no Gama Libertador não tem que deixar nada Aí é para deixarte contener nada Eu fui a Gama Mujica Já fui, já fui Já fui, já fui Já fui, já fui A todos os lugares que conheço, já fui Mentiroso Acá sí tem que baixar com o bolso teu, viste? E outro lado... Quando te perguntam aí, com quem vim A dedo, dizem E você quando fazes todos os papeles Termina e passa para o outro lado Que te revisen eles, viste? Sim, depois de amarelo Por aqui, agora eu te digo Agora... Está Chile Chile não te perdona nada Te vai revisar o bolso e tudo Tudo o que você tem Chegamos para a fronteira De Chile Podemos para a fronteira de Chile Porque é só as boas A gente pode dar evaluamento para a fronteira de Chile Como se tornando, caminha aqui Que tal Stafforda? A CIDADE NO BRASIL 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 Que vai ser? Tranqui Está todo mojado, viste? De húmedo Pero bueno, que vai ser? O que vai? E aí está só frio Viste? o garoto, o garoto, me disse que eles vão fazer os papéis com o escribano para me entregar os papéis, o título é o 08, quando eu passei por lá, mas vai passar. E se me deixou. E se me deixou bem, pelo menos. Eu passei, entrego no meu papel e a minha escola, depois eu te deixo no meu papel. Então eu vou fazer o meu papel. Sim, eu também estou me deixando com o meu papel, que eu vou fazer 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 o meu papel. Depois eu vi o meu papel e o meu papel, que eu vou fazer o meu papel. É, eu sei se gostar. E aí? Não vai fazer a multa, hein? Nós também podemos entrar para a justiça, mostrar que eles acertam. Um só. E tem nomes diferentes. Krishna é um nome de Deus. É um conhecimento em todo o mundo. É um conhecimento em todo mundo. Você viu o conejo? A mãe que estava lá, que estava almoçando. Não, Mati. Você tem muita maldade, Javier Bos. A mãe que estava lá. Vamos lá. O Benito. É isso? Vamos lá. 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 Querendo subir para cima? A CIDADE NO BRASIL Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Quanto tempo de viajem? 20 minutos Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ustedes 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 Jumovés nois largaram chile e agora está na barca, na balça na caminio para Argentina. Onde está? Sim. Aqui está o sala para passajiros. Aqui estão os passajiros. Parais de Cielo. Parece que eles podem vender comida. Cielo do Acapulco. Estamos agora. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tá aqui, Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? É escrito em português. É escrito em português. É escrito em português. É escrito em português. Obrigado. O que é isso? E então? Obrigado. Obrigada. Tudo mojado. Parece que não faz tanto frio. Nós podíamos invertir em um mês Cobrar E fazer mais grande o baño Tirar o inodoro para entrar para o lado da peça E fazer mais grande o baño E fazer mais grande o baño E colocar uma boa ducha Olha como tem que ser Seria bom Bañar uns juntos Vamos lá 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 Encontro Argentina San Sebastián E Parque de Povo Veja em Alguentino, em cidade de São Sebastião, na ordem de terra. Vem Alguentino. Cidade Rio Grande, do Rauchvaia ainda 250 km. Goro Rio Grande, do Rauchvaia só 250 km. Restao Maraná sobrou o Rio Grande, do Rauchvaia, do Rauchvaia. A M8-5, do Rauchvaia, do Rauchvaia, do Rauchvaia, do Rauchvaia, do Rauchvaia. Foi um arquivo de ferro de Laúcha, do Rauchvaia, do Rauchvaia, do Rauchvaia, do Rauchvaia, do Rauchvaia. Vamos lá. Vá-la, Cidade Rio Grande, do Rauchvaia. Tchau, tchau. 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 Tchau.